Dia a dia, com o Diário do Sul Eu faço uma fila aqui com o disco, quem tiver comprado, que eu vou autografar pra vocês Mas eu queria dizer que essa música que eu vou tocar agora é a única que faz parte dos dois projetos Eu fiz essa música pra trilha do filme do Noibia e é a primeira música do CD Canção de Amor E se chama Por Descuido ou Despicência E quando a saudade dela for te afligir, aparece Quando quiser o seu corpo, mas o meu servir, aparece Quando me chamar de pi, eu finjo não ouvir, aparece Por Descuido ou Despicência Para amar em mim aquela Que eu não posso ser É que pra mim é sonhadora O mundo era azul Por beleza Tudo que acontece, se acontece, era pra ser Com certeza É que pra mim é sonhadora O mundo era um balão Que voava No universo caipira Nas festas de São João Que Deus dá todo mês Que Deus dá toda Faça uma lista de grandes amigos Quem você mais via dez anos atrás Quantos você ainda vê todo dia Quantos você já não encontra mais Faça uma lista dos sonhos que tinha Quantos você desistiu de sonhar Quantos amores jurados pra sempre Quantos você conseguiu preservar Onde você ainda se reconhece Na foto passava o mistério de agora Hoje é do jeito que achou que seria Quantos amigos você jogou de fora Quantos mistérios que você sondava Quantos você conseguiu entender Quantos segredos que você guardava Hoje são boos, ninguém quer saber Quantas mentiras você condenava Quantas você deu que cometer Quantos defeitos sanados com o tempo Eram o melhor que havia em você Quantas canções que você não cantava Ou já subia pra sobreviver Quantas pessoas que você amava Ou já acredita que amam você Dia a dia Com o Diário do Sul Quantos estão a poder Quantos segredos que Plantas